Eduarda, você não acha que os homens terão que se fingir de desconstruídos para evitar frustrados, transtornos? Eu ouvi falar sobre essa história de você... Depende do tipo de mulher com quem você tá se relacionando, né? Se você tá metido num meio cheio de feminista que taxa tudo de machismo, sim. Se você tá num meio de mulheres normais, não. Porra. Pra mim, se o cara vem com esse papo de desconstruído pra cima de mim, eu mando ele se fuder. Falo, vira homem, porra. Cacete. O que é virar homem? Tipo o Fiuk, você fala? Para de chorar? É, porra. Desculpa, vou ser homem. Meu, pior que é verdade. Lá nos Estados Unidos, você tá tendo essa moda aí que eles querem trazer pro Brasil, mas o Brasil não pegou ainda. Tomara que não pegue. Mas eles têm esse negócio de você ficar fazendo um círculo de masculinidade pra tentar se construir. Aí você vê os caras... Gente, pelo amor de Deus, masculinidade é o que mantém o mundo de pé. Aí você vê os caras têm idade pra ser seu pai lá, e tipo, os caras, ah, não, porque eu sou abusivo. Abusivo fazendo o quê? O que ele faz que ele é abusivo, porra? Não, porque eu sou abusivo, tóxico e tal. E os caras lá no meio do futebol, lá parando pra trocar uma ideia. Pô, mano, desculpa aí que eu tô em processo de desconstrução, tá ligado? Ah, mas porra. É sério que pegar uma menina vale tudo isso, gente? Pelo amor de Deus. É, eu acho que é isso, né? Eu mandei até uma calma. Pelo amor de Deus, gente, masculinidade é o que mantém o mundo girando, é o que mantém todo mundo vivo. Pô, sabe, você só tem água na tua casa porque tem os homens enfiados dentro do esgoto, você só tem luz porque tem os coitados pendurados no poste, sabe? Então, pelo amor de Deus, a história de desconstruir a masculinidade, por favor, não desconstruam a masculinidade, por favor. Eu não quero ter que ir pra guerra, eu não quero ter que consertar poste. Continuem aí! O que que sabe, tá bom? É, então, ó. Mas é, mano. Continuem aí. Porque se vocês forem depender da gente também, vocês estão fodidos. Lógico que tá fodido, pô. Porra, porque se o mundo fosse depender de mulher, tem uma feminina que fala isso. O Kevin Simmons deu um exemplo uma vez num canal dele, só pra você cumprimentar, que ele fala que os homens ficam num reality show lá, os homens ficam na ilha, as mulheres ficam do outro lado da ilha. Os caras fizeram todo... Ah, esse exemplo é da hora. Os caras fizeram todo um sistema de água, de filtragem, o caralho, e as mulheres cagaram no pau lá, o negócio não tinha água potável, elas iam morrer. Mas, assim, tem uma... Aí a produção teve que interferir pra elas sobreviver. Tem uma feminista que ela chama Camille Paglia. E ela mesma tece muitas críticas ao feminismo. Eu tenho minhas dúvidas se ela é realmente feminista, mas ela se intitula, então. E ela tem uma frase dela que ela fala, se o mundo fosse matriarcal, né, a gente já tava vivendo em cabana de palha. E é verdade. Se o planeta for depender de mulher, assim, sinceramente, são muitas coisas que a gente não consegue fazer. Tá. Muitas coisas. Pô, esses dias que você quebrou uma cadeira lá em casa, não fui eu que consertei. Sabe? Ou eu chamo meu namorado, ou eu chamo meu irmão. Sabe? Eu preciso abrir um pote de azeitona, eu não tô conseguindo? Eu não vou jogar o pote no chão e quebrar ele. Eu vou pedir pro meu irmão abrir, porque ele tem força. Sabe? Ah, e o gato ficou preso num lugar alto, amor? Busca a gata pra mim. Entendeu? Sim. Então, assim, pelo amor de Deus, não desconstrua a masculinidade, por favor. Eu gosto, eu não quero trabalhar no esgoto. O homem tem que continuar sendo uma ferramenta pra sociedade. Até porque se a mulher virar ferramenta, a sociedade vai colapsar. Esse que é o ponto. Se a mulher virar ferramenta, a sociedade vai colapsar. Tá, mas assim, e qual o, sei lá, não vou nem chamar de privilégio, mas a retribuição que o cara que tá lá limpando esgoto recebe? Então, é foda, né? Qual o estímulo pra ele continuar fazendo? Bolsa GP, mano. Aí eu concordo. Qual a... Na, sério, qual a... Eu quero saber, falando sério, tipo, qual a gratificação que a sociedade dá pro cara que tá lá se sacrificando? Nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, a feminista de franja reta e pai ausente vai falar que ele é machista. Se ele for que tiver que estar sendo parte dessa categoria de homens invisíveis e que muitas vezes são desprezados... Homens invisíveis, eu adorei esse teu. Exatamente. E aí? O que ele ganha com isso? Se ele não ganha nada, ele vai desistir. É muito triste. Se provavelmente... Se ele não tem acesso à família, não tem acesso à mulher, ele vai... Porque ele não tem acesso. Provavelmente ele já é taxado como o cara escroto, machista... Sim, o assediador, o violento em potencial, sabe? Ah, é um violentador em potencial, o cara que veio trocar o gás da tua casa. Tá, tá? Então troca o gás sozinha, porra. Eu troco a lâmpada do poste, o cara trocando o poste, ele pode chamar a mulher de gostosa de vez em quando? Sério, o mínimo, né, mano? Ah, gente... É que aí também a gente entra no conceito de assédio, né? O que é assédio? Um fio-fio ou um cara passar a mão em você? Não, aquela verdadeira, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tô falando que o cara deve fazer isso, porque eu sou contra a voz. Não, mas não é a mesma coisa. Só que aí você vai ver um monte de menininha falando que, ah, porque esses homens de meia-idade são todos agressores, impotencial, blá, 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 blá. Minha filha, o mundo não existe sem esses caras, sabe? Eu não sou a favor do cara do cara ficar faxando. Ninguém é a favor. Mas não é, mas não vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo, causa disso. É comum você ver mulher que tá tão louca com esse discurso feminista, ela atravessando a rua pra não passar na frente da obra. Porque ela tem medo de ser assediada. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Ah, é porque eu tenho medo de entrar em um lugar que tem muito, por exemplo, aqueles bares de beira de estrada, sabe? Ah, tem muito caminhoneiro. Pelo amor de Deus, gente, meu pai é caminhoneiro, sabe? Sim. Então, assim, você tem uma vilanização do homem, principalmente do homem adulto, mais meia-idade e tudo mais, que tende a ser mais antiquado, né? Antiquado. Tende a ser aquela coisa de masculinidade mais raiz, né? Você tem uma vilanização desses caras, só que sem esses caras o mundo não anda. Sim. Sabe? Se alguém dependesse de mim pra trocar uma lâmpada, a gente ficava no escuro. Sim. Não, esses caras, definitivamente, eles são os caras, né, meu? O homem é mais capacitado que a mulher pra essas coisas. Fisicamente, sim. Mas eu não acho que... Não tem o que discutir. Fisicamente, o homem é mais capacitado que a mulher. Não é só fisicamente, intelectualmente. Pra esse tipo de coisa, sim. Por que as mulheres lá do experimento, elas não souberam aproveitar? O mesmo tempo que os homens, os mesmos recursos que os homens. Se você entrar num curso de mecânica, quantas mulheres vai ter lá? Exatamente. Elas vão saber de pintar unha, de fofoca, divórcio, traição... É que assim, se você entrar num salão... Putaria e tal. Se você entrar num salão, as funcionárias vão ser majoritariamente mulheres. Se é que vai ter algum homem. Se tiver, vai ser meio... Se você entrar numa oficina, não vai ter mulher trocando roda de carro. Existem áreas de afinidade. Entendeu? Existem áreas de afinidade. É isso aí. E aí